Oi, tudo bom? Tô eu aqui de novo na minha máquina de andar, nova e novinha, hein? Tô treinando, tô melhorando, já tô conseguindo apoiar, mas eu tô aqui pra falar de uma coisa. Qual é a principal proteção que a gente tem desses bichinhos que invadiram o mundo ano passado e agora? Tem bichinho novo, tem bichinho bravo! Então, infelizmente, aquilo que no passado a gente precisava de qualquer máscara, porque não tinha, hoje, a melhor máscara pra você, pra mim, pra quem tá trabalhando no comércio, quem tá dando aula, é uma máscara de proteção de maior eficiência, que é a N95. Vantagem, o preço caiu muito e você pode ter duas máscaras, uma você usa hoje, aí você espirra álcool aqui, põe pra tomar sol e amanhã você usa a segunda máscara e aí depois de amanhã se alterna, então essa máscara permite 15 usos, ou seja, vai dar pra um mês duas máscaras, barateou o preço. E você tem que tomar muito cuidado, porque todo mundo põe a máscara e fica botando a mão aqui fora, aqui fora é onde tem mais bicho concentrado, bichinho fica aqui, então lave a mão imediatamente. Lembre-se de lavar o rosto com água e sabonete, lavar o nariz com água, apenas água, açoar o nariz com água, de hora em horas, por necessário, porque o nosso nariz é um aspirador de pó, ele aspira todas as poeiras, vírus, bactérias que tem aqui. Além disso, essa máscara vai te proteger contra o H1N1, que tá solto, mas ele é muito mais fácil de reter nas máscaras. Então, invista em você, invista na tua família, ainda mais pra quem tá tendo que ir pra escola, dar aula, participar de aula, quem tá trabalhando, quem tá pegando transporte público lotado, metrô, trem, ônibus, a gente sabe que a situação do brasileiro não é fácil. A gente sabe, infelizmente, falando com meus professores, eu como professor de medicina, 45 anos de medicina, que a melhor proteção é isso, e lavar a mão toda hora com água e sabão, e o álcool gel como uma reserva de emergência. Não é passar álcool, é lavar água e sabão. Então, invista na proteção, cuide da proteção de você e de todo mundo da tua casa. Você vai no mercado, vai na padaria, vai na feira, volta, vai tá tudo pra lavar, toma teu banho, lava o cabelo, lava o óculos, por quê? Porque basta ter um bichinho aqui, cocei o óculos e levei na boca, acabou, né? Foi o que aconteceu comigo, eu tava numa proteção máxima, e mesmo assim, em alguma pequena falha, acabei pegando um bichinho bravo, eu peguei exatamente esse novo, esse novo exército de agressores, e eu só tenho que agradecer. Eu tô aqui com você, a gente vai voltar a falar nas lives, vamos voltar com as consultas e tudo isso pra te ajudar a ter conhecimento e informação. Nós vamos estar fazendo novos vídeos com dicas incríveis, dezenas de médicos muito bons com quem eu venho conversando. Inclusive do tratamento, mas a prevenção é isso aqui. Cuide de você, fique com Deus, obrigado sempre. Obrigado.